Sou o João Carcajeiro, tenho uma atividade centrada na cerâmica e na escultura cerâmica e até mais comprimento. Toda esta atividade artística teve início no curso na Cooperativa Árvore, no curso Superior de Desenho, em que na altura tínhamos umas disciplinas e umas atorias de várias áreas, desde a cerâmica, a serigrafia, a gravura, etc. E na altura, quando tive o primeiro contacto com a atoria de cerâmica, foi como que uma paixão, quer dizer, o material, as cores, os vidrados, o trabalhar com o fogo, o que a transformação da matéria, todo aquele processo quase alquimista da cerâmica, me entusiasmou imenso. E logo a partir dessa altura, portanto estamos a falar dos anos 82, 83, comecei logo a estudar muito seriamente a cerâmica e a trabalhar muito seriamente a cerâmica. Claro que no início, houve ali, diretamente, dois ou três ceramistas contemporâneos que me influenciaram de uma forma extraordinária, que é o caso do Hans Copa e do Peter Volkos, que foram dois ceramistas nessa altura, que me chamaram muita atenção e que me entusiasmavam imenso a forma como eles se expressavam na cerâmica. Evidente que a área da cerâmica é tão divergente para tantos campos que atira, desde a pintura da azulejaria, à roda do leiro, à modelação, à pintura, quer dizer, esse processo, todo ele, era muito complexo e eu resolvi fazer algumas especializações. Tivemos aí em determinadas áreas, como foi o caso de ir à Escola de La Misbal, aprender a trabalhar na roda do leiro, que foi, de facto, durante muitos anos um recurso e que continua ainda a ser um recurso, uma ferramenta para realizar trabalhos, que tem uma outra componente que não é a modulação e que eu acho que é muito interessante e, acima de tudo, a relação que eu estabeleci com o material, de uma forma que me leva, nesta altura, a uma abstração bastante acentuada dos resultados do meu trabalho, que se centra muito na apresentação mesmo, digamos que é, da força, das forças clúricas até da própria cerâmica. Este é, de facto, um campo privilegiado da minha atividade. Muito interessante. Sabemos que a sua atividade como artista é muito ecléctica, estamos particularmente fascinados com as suas culturas, murais e pintura cerâmica. Pode contar-nos um pouco sobre cada tipologia de arte que produz, por exemplo, a inspirações durante as criações? Sim. No caso, por exemplo, dos murais, dos murais cerâmicos, há situações muito concretas e muito precisas em relação à questão do espaço arquitetónico. Portanto, aí há uma outra relação que eu estabeleço com o espaço arquitetónico e o espaço envolvente, de modo a que possa ir buscar aí alguma inspiração, entre aspas, mas aqui no sentido mais até de compreender e perceber o que é que está por trás daquilo que me faz depois avançar numa determinada direção, em termos de pesquisa das formas e das cores. E essa relação que eu estabeleço com esse espaço arquitetónico e com o espaço envolvente é que me vai fornecer alguns dados e muitas vezes esses são até dados históricos que eu vou buscar, enfim, que me trazem memórias, como é o caso do mural que está no Algarve, no hotel, tem ou qualquer coisa, também ali assim, em termos de memórias da África, dos ventos desérticos da África e, portanto, dessa ambiência. E isso reflete-se depois em termos de trabalho, de facto, bastante abstrato, mas reflete-se também em termos do movimento que tem de criar e das cores quentes também. O caso do mural de Vila Nova de Cerveira, onde vou buscar ali assim, alguma transparência, não muito evidente, mas alguma transparência que traga também ali assim uma certa passagem passagem de luz, portanto, como há ali assim uma situação onde divide o espaço de entrada com o espaço da biblioteca, da livraria, então há ali assim algo que pode trazer em termos de reflexo e de transparência, da transmissão do desenho também que se projeta no chão com a luz que atravessa as peças, ali assim um jogo que tem a ver com essa opacidade e transparência também, o dividir, mas ao mesmo tempo, dividir espaços, mas ao mesmo tempo deixar transparecer, deixar adivinhar o que está para lá desse espaço que está dividido. E, obviamente, falou sobre o cine africano nas suas obras, pode explicar mais sobre isso? Essa é uma parte um pouco mais difícil, se calhar, para mim, para explicar isso. Claro que é uma vivência que vem da minha primeira e da minha juventude, portanto, da minha infância e juventude, que eu nasci em Gol e vivi até aos 21 anos em Moçambique, portanto, ali assim uma, de facto, uma forte, quase memória, dessa vivência, não é, dessa vivência da África e também dos ciclos africanos e das cores e das formas, e, para já não falar também dos próprios cheiros, dos próprios saudores, que não podem ser transmitidos na santa e é difícil, mas toda essa carga dessa memória que ainda tenho, provavelmente, de uma forma inconsciente até, se vai refletindo em algumas situações em termos escultóricos. Interessante. Sabemos que as suas obras são muito internacionais, considerando que exibiam vários países estrangeiros, como, por exemplo, na Alemanha, França, Japão e Espanha. Qual foi a experiência mais notável em termos artísticos e pessoais também? Posso dizer que, de facto, o do Japão foi uma experiência muito intensa. Também foi, de facto, um simpósio que aconteceu no Festival da Makusa, que foi prolongado, portanto, tive quase dois meses em permanência, o que me deu, de facto, ali também uma outra visão, não só falando nos meus aspectos da cerâmica, não é, mas uma outra visão mais alargada também dos aspectos culturais, e que, em termos da cerâmica, foi uma experiência também fantástica, porque houve realmente aquilo que se pode chamar de intercâmbio, não é, de troca, de partilha das experiências, e isso aconteceu, de facto, e essa foi uma experiência muito intensa mesmo, porque, para além das, do grande, a grande admiração que eu já trazia também da cerâmica japonesa, acho que, de facto, a vivência no próprio local traz uma outra, consolida-nos em termos daquilo que nós temos como uma certa apetência para determinados aspectos da cerâmica, neste caso, não só da escultura, mas como da própria olaria, até da própria cerâmica utilitária, funcional, que é tão bem trabalhada no Japão, e, de facto, isso vai me trazer também uma outra vontade de pesquisar e de procurar também outros, introduzir outros elementos que são importantes na minha obra, por exemplo. E, então, como há algumas peças de você no Japão e na China também, como se sente a apresentar Portugal no estrangeiro? Acho que é muito gratificante, quer dizer, pois, se o trabalho é reconhecido, isso é a melhor forma de, e se é apreciado, e se ele é mostrado, isso é a melhor forma de nos premiar, entre aspas, pelo nosso esforço e pelo trabalho que desenvolvemos, não é? Eu acho que é, para qualquer artista plástico, e não só, mas para qualquer artista, é, de facto, um momento importante que seja reconhecido a sua obra, não é? As coisas só para nós, não é? De uma forma quase egoísta, não é? Não é? É, quando fazemos, penso que fazemos, uma forma de também querer comunicar, e querer comunicar é partilhar com os outros também aquilo que nós fazemos, de facto. Esta exposição vai ter muito de um aspecto que eu ando, de certo modo, a procurar, e, de certo modo, que é uma das minhas preocupações neste momento, que é muito a questão da pele, a pele no sentido, a pele de, não só no aspecto orgânico, não é? Mas a pele da própria terra, dos próprios elementos, dos elementos minerais, dos elementos vegetais, e, portanto, esse aspecto, é um aspecto que eu ando a explorar um pouco, vai mostrar um bocado nesse sentido, nesta exposição. Como descreveria o seu trabalho usando as palavras tradicionais e contemporâneas? Há, de facto, aqui um, se calhar, até uma, 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 uma grande influência também, de um trabalho tradicional, no sentido, quando eu digo tradição, até mais no sentido da obra, que vai entrar aqui numa determinada fase, vai entrar aqui no meu trabalho, muito desse, digamos, dessa influência da olaria também tradicional. No certo sentido, para mim, a cerâmica contemporânea, não tem que responder, de facto, a uma, a uma, forte tradição, mas mais no aspecto, e até no aspecto cultural, mais nesse sentido, se calhar que tem que refletir, essas obras, tem que refletir essa, digamos, essa preocupação, e não, não tanto no sentido mais de continuidade de uma tradição, mas, de facto, estamos ligados a ela, no sentido histórico, estamos sempre ligados a ela, e há sempre uma carga muito, muito forte, não é, e uma presença muito forte, não nos podemos esquecer. Obrigado. Obrigado.